Meu nome é Cristiano Fernandes, eu sou da Primeira Igreja Batista aqui em Salinas e para mim tem sido um privilégio participar dessa segunda visita do Pastor Tilon aqui em Salinas e desta vez com o seminário Seus Maravilhosos Dons e foi uma experiência inacreditável poder descobrir os dons que nós temos e acontecer um despertamento espiritual e nos colocar à disposição do Senhor. Foram dias abençoados e que Deus abençoe o Pastor Tilon nesta caminhada cristã.